Thaís, após uma temporada no vôlei turco, você tem a intenção de voltar a jogar aqui no Brasil na Superliga um ano que vem? Tem algumas propostas já? Tenho, meu advogado está conversando com os clubes sobre isso. Graças a Deus veio essas propostas, mesmo eu estando nessa situação, voltando de lesão, de cirurgia. Isso é muito bacana. Na verdade, eu começo com bola final do ano, em dezembro. Em dezembro é o prazo que o médico deu, quem sabe se eu ficar melhor, ficar boa mais rápida, eu não volto um pouquinho antes. Mas agora pensar, na verdade eu estou muito focada nisso. Vocês viram aqui eu fazendo um pouco de trabalho com o José Elias, que é importante agora focar nisso, focar nessa reabilitação que é muito importante para a minha carreira. O meu médico falou que se eu não fizer uma reabilitação muito forte, muito bem feita, pode diminuir muito o meu tempo útil dentro de quadra e pode até não conseguir jogar. Então, tem que ter uma preocupação bem grande com relação a isso. Esse ano foi algumas lesões, né, e esse problema no joelho que obrigou você a fazer a cirurgia, é isso? Isso. Eu masquei em janeiro, só que eu continuo jogando por problemas que todo mundo acabou sabendo, né, pelas entrevistas que eu dei, falando. Eles não me falaram o que eu tinha e foi deixando e forçando e forçando e cada vez mais piorando. Até que um dia no jogo eu virei o pé. E assim, eu acho que foi o que me salvou foi essa torção no pé, porque provavelmente se eu continuasse um pouco mais, forçando mais o meu joelho, teria sido muito pior e eu poderia até acabar com a minha carreira. Então, Deus eu acho que providenciou essa torção de uma forma assim, foi chocante, mas graças a Deus não foi nada muito grave e eu não sei fazer cirurgia no pé, nada. E foi uma forma, eu acho que, dele me parar mesmo. Como que foi a experiência de jogar fora, jogar no vôlei turco? Ah, incrível. Eu amei, além de ser um campeonato muito forte, eu não imaginava que seria tão forte, até mesmo o turco, é um campeonato forte, a categoria de base deles lá é muito forte, o campeonato é muito organizado. O país nem se fala, é maravilhoso, comida, cultura, tudo é muito bacana. Então, assim, pra mim foi uma experiência incrível e eu tenho mais um ano, né, de contrato, então acredito que a próxima, não essa agora, a outra, eu posso curtir ainda mais, porque não vai ser o primeiro ano, aquela descoberta, aquela tensão, já vou conseguir conhecer um pouco mais, eu acredito que seja até melhor. Então a intenção é, de repente, voltar a jogar lá? É, eu tenho mais um ano, né, eles renovaram um ano, além do que era, porque seria mais esse ano e acabaria em 2018, só que eles fizeram uma renovação de 2018 e 2019 e me emprestaram pra ficar aqui no Brasil e me emprestaram pra um time brasileiro. A ideia de voltar aqui pro Brasil é pra recuperar melhor ou também estar mais perto da seleção brasileira? Pra recuperar melhor, eu acho que, foi o que eu falei, o meu foco maior, a minha tensão, não só meu, como do José Elias, do Fernandinho, o foco total vai ser na reabilitação. O que vier depois disso é lucro, com certeza. Eu, minha lesão foi muito, muito grave e a gente não pode bobear, então, assim, lá na Turquia o exágio de baixo teve noção que foi muito grave e sabe da importância de que eu estar perto da minha família, perto dos profissionais que eu conheço, perto dos profissionais da seleção, com o meu médico, isso, assim, vai ser um up gigantesco pra mim nessa recuperação. Agora, falando um pouquinho de seleção brasileira, o ano passado, infelizmente, o Brasil não conquistou, né, a medalha de ouro, a tão sonhada medalha de ouro, mas tem um ciclo novo pela frente aí, como que tá, como que você acha que a seleção começa nesse novo ciclo olímpico? Ah, pelo que a gente avaliou esse ano, assim, eu vi de fora, né, eu tinha feito a cirurgia, tava apenas assistindo os jogos, eu fiquei muito feliz, porque você, a gente, parar pra colocar no papel, quantos ouros e pódio, prata e chegou, assim, a gente chegou e quando não ganhou, chegou próximo, muito próximo de ganhar, então, acho assim, tá caminhando muito bem, não tinha, só tinham duas, é, uma titular, que é a Natália e duas reservas da, da, da seleção que foi ano passado, então, assim, se você parar pra pensar, a seleção tava toda renovada, com meninas super jovens, é, primeira vez usando a camisa, assim, na seleção adulta e foi desempenhar o papel super bem, isso que é importante, é ganhar experiência, ganhar corpo, jogar, vai ganhar, vai perder, a gente faz parte, todos os times que tão renovados aí também passaram por uma fase de derrotas, de crescendo, aprendendo com dificuldade, e a gente vai passar por isso também, é natural e a gente tem que passar pra poder criar aquela, é, carcaça, né, pra aguentar a pancadaria depois, mais pra frente, e eu acho que tá de parabéns, elas foram super bem, e, assim, eu acho que tem muito pra evoluir, tem sim, óbvio que tem, a gente sempre tem, a gente não pode estagnar, mas eu acho que a gente tá no caminho certo. É uma renovação agora, né, dessa seleção brasileira, e acho que a importância de você, de repente, estar junto, até mesmo pra uma, algumas jogadoras mais experientes. É, assim, a renovação até que demorou um pouquinho, eu acho que já tinha que ter colocado algumas meninas mais jovens pra estar no meio da gente, por mais que não fosse titular, entrando, jogando, participando, porque aí no momento que uma se aposenta, a outra se aposenta, não tem, a menina já tá no meio do grupo, já tá sentindo como que tá a situação, como é que são os jogos, como é que é o ritmo dos campeonatos, mais antes tarde do que nunca, e elas foram muito bem, e isso que eu acho que é o mais importante. E eu não sei quem é que vai voltar ano que vem, como vai ser a convocação, quem são as veteranas que vão voltar, mas eu acho que da forma que o time foi esse ano, eu acho que chegando as veteranas vai ser só pra somar e crescer e melhorar muito. E isso que eu acho que a gente tem que focar sempre, né, essa coisa da evolução, de passo adiante, de as veteranas ajudar as mais jovens, a gente que tem mais experiência ajudar, quem tá chegando agora, isso que eu acho que é o bacana. Muito bom.